Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre as características e o ciclo reprodutivo das pteridófitas. Isso mesmo. Lembre que quando você pega essa palavra pteridófita, tu tem que lembrar que isso aí é um grupo de plantas. E assim, é um grupo de plantas criptógamas, tá? Lembrem que as pteridófitas, elas ficam dentro do grupo das criptógamas. Aí, vê só, quando você lembra disso, é bom você lembrar logo das características como um todo. Aí, olha pra cá, pegou as características das pteridófitas, presta atenção, ela vai ser uma criptógama vascular. Aí você pode dizer assim, Andrei, mas como assim uma criptógama vascular? Lembrem que criptógama são aquelas plantas que a estrutura reprodutora é pouco visível, não formam semente e dependem da água pra reprodução. Aí, o que que acontece? Quando você pega o grupo das criptógamas, você vai ter briófitas e pteridófitas. Mas aí, qual é o detalhe? As briófitas são avasculares. Então, as pteridófitas são as únicas plantas classificadas como criptógamas que são vasculares. Ah, Andrei, mas por que são vasculares? Porque elas vão ter os vasos condutores de seiva. Elas vão ter o chilema, que carrega a seiva bruta, e vai ter o floema, que carrega a seiva elaborada. E outro detalhe é o seguinte, essas criptógamas vasculares, essa planta vascular, ela é exatamente uma planta traqueófita. Essa planta vascular, ela é exatamente uma planta traqueófita, tá? E assim, outra coisa que vocês não podem esquecer é que, a partir do momento que essa planta, ela tem vasos, essa planta já vai ter tecidos vegetais. E a partir do momento que ela já tem tecidos vegetais, significa que ela já forma alguns órgãos vegetais. Ou seja, a pteridófita já vai ter raiz, já vai ter caule e já vai ter folhas. Ei, quais são os órgãos que as pteridófita apresentam? Raiz, caule e folhas. E tem um detalhe, lembrem que o ciclo reprodutor, lembrem que o ciclo de vida dessas plantas, como de qualquer outra planta, respeita aquela regra do ciclo aplodiplobionte. Ei, vou repetir, aplodiplobionte. Ou seja, tem um momento que é haploid e tem um momento que é diploid. Tem um momento que é N, por isso que a gente chama de haploid. E tem um momento que todas as estruturas são 2N, por isso que a gente chama de diploid. Agora, qual é o detalhe? O momento haploid, a gente chama de fase gametofítica. O momento diploid, a gente chama de fase esporofítica. Andrei, as duas fases duram o mesmo tempo? Não. Nas pteridófitas, ó, a fase esporofítica, ela é predominante. Por que eu disse aqui que ela é predominante? Porque ela dura mais. Ei, ela vai durar mais tempo. Então, nas pteridófitas, a fase da vida que vai durar mais é a fase diploide, é a fase 2N, é a fase esporofítica. Agora, lembrem, o ciclo é monóico, tá? Lembrem que essas pteridófitas, elas vão ser plantas hermafroditas. Ah, Andrei, mas por que é uma planta hermafrodita? Porque na mesma planta, na mesma planta, você vai produzir os dois gametas. O gameta masculino e o gameta feminino. Tá, quais são os principais exemplos aí? Andrei, me dá um exemplo aí de pteridófita aí, ó. Sempre que falar de pteridófita, você lembra logo das avencas e das samambaias. E assim, disparadamente, a samambaia é o principal exemplo. A samambaia é um exemplo tão clássico que a gente vai usar a samambaia, ó, no ciclo reprodutivo das pteridófitas. Quando a gente trabalhar com ciclo reprodutivo, ei, olha que esquema massa aqui. Quando você pegar esse esquema aqui, em qualquer lugar, vocês vão ver que na maioria das vezes, eles vão apresentar esse esquema reprodutivo com a samambaia. Aí, o que é que eu peço pra que vocês olhem quando vocês forem estudar isso aqui? Como isso é um ciclo, você pode começar de qualquer ponto. Você pode começar de qualquer ponto. Mas eu peço que você sempre comece da parte mais desenvolvida. Sempre comece da parte adulta. Olha pra cá. Quando eu tenho esse esquema aqui, ó, vê, eu vou ter essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é a planta adulta. Pegando uma folhinha dessa aqui, ei, pegando uma folhinha aqui, um foliulo dessa samambaia e ampliando, você sabe que como isso aqui é a estrutura mais adulta, isso aqui é o esporófito. Porque, lembrem, o esporófito representa a parte mais completa da planta, a parte adulta. Pegando um foliulozinho desse aqui e aumentando, o que é que a gente vai observar? No foliulo da samambaia, você vai ter, ó, um monte de bolinhas. Cada bolinha que você encontra, e essas bolinhas são visíveis, tá? São as bolinhas que ficam abaixo das folhas. Cada bolinha dessa, você vai chamar de soro. Cada bolinha dessa, você vai chamar de soro. Aí, olha pra cá, ei, eu tenho um soro aqui, ó. Eu tenho um soro. Aí, o que é que acontece? Ei, dentro de cada bolinha dessa que a gente chama de soro, você vai ter nesse soro o esporângio. Ó, cada bolinha dessa chamada de soro, você vai dizer que ali fica o esporângio. Andrei, o que é o esporângio? É o local de produção, armazenamento e liberação de esporos, que é exatamente a estrutura reprodutora. Aí, o que é que acontece? Essa bolinha aqui, quando você amplia, tá aqui, ó, o soro? Esse soro vai abrir. Quando esse soro, ele abre, ele vai liberar um monte de esporos. Quando esses esporos, ó, eles são liberados, batem no solo, germinam, ei, quando eles germinam, eles vão formar exatamente, ó, a base. Eles vão formar a base. Essa base aqui, que é formada exatamente pela, pelo desenvolvimento desses esporos, a gente chama de protalo ou prótalo. Aí, o que é que vai acontecer? Ei, esse protalo aqui ou prótalo, que é exatamente uma estruturazinha laminar na posição vertical que começa a originar a nova planta, como esse prótalo ou prótalo, ele é hermafrodita? Por que ele é hermafrodita? Porque na mesma estrutura, você vai ter parte masculina e parte feminina. Preste atenção. Você vai ter a parte masculina e você vai ter a parte feminina. Aí, você vai dizer assim, tá, Andrei? Mas por que tem a parte masculina e por que tem a parte feminina? É porque, assim, a parte masculina é o gametófito masculino. A parte feminina é o gametófito feminino. Andrei, o que é que significa gametófito? Gametófito é local de produção, armazenamento e liberação de gametas. Gametófito é o local que você produz e libera os gametas. Agora, só um segredo. Gametófito, tu também pode chamar de gametângio. Beleza? Aí, o que é que vai acontecer? Presta atenção. O gametófito masculino, que é chamado de anterídeo, anterídeo, ele vai liberar o gameta masculino. O gameta masculino é chamado de anterozoide. Esse anterozoide, com o auxílio da água, ele vai nadando até o gametófito feminino. Como é o nome do gametófito feminino? Arquegônio. Aí, o que é que acontece? O anterozoide, ele entra dentro do gametófito feminino e vai se juntar com o gameta feminino, que é chamado de ósfera. Ei, junção de gametas, fecundação. Você vai juntar o anterozoide masculino com a ósfera feminina. Juntou dentro do gametófito feminino, tu vai formar a... Aí tu vai ter a fecundação, produzindo um zigoto. Esse zigoto, dentro da parte feminina, ele vai começar a se desenvolver, vai começar a crescer uma nova plantinha, vai crescer um esporófito jovem, que vai se desenvolver formando uma planta adulta, pra começar novamente todo o ciclo. Beleza? Lembrando que toda vez que você pegar as características das pteridófitas, você vai ter isso aqui, tá? E toda vez que você pegar o ciclo reprodutor das pteridófitas, vocês vão sempre observar com as samambaias, que aí ó, é esse ciclo aqui. Tranquilo? Querem tirar aquela foto, né? Pra deixar tudo organizado aí? Então eu vou sair da frente pra tu tirar a foto, viu? Valeu!